Calma, 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 calma. Só foi um susto, calma. A gente tinha enterrado muita brasa. Quando eu fui amenizar aquele fogo, só que eu fui com a mão, fui jogar areia, fui no lugar errado. Então eu afoguei a minha mão na areia quente e na hora deu uma explosão, minha mão ficou ardendo muito, muito. Me dá essa água, mãe. É o único alívio que eu tenho, por favor. Me dá água, por favor. Ai, Tom. Melhorou. Na vida selvagem, só um segundo de desatenção e de repente tudo dá errado. Tom acabou de descobrir isso da pior forma possível. Tomara? Não dá pra tomar. Não, vai rolar. Vamos atrás de água, enquanto não escorreceu. Porque a gente sabe que isso é uma questão que pode dar game over e desidratação. Então tentar se manter hidratado. Olha só. Agua salgada. Tá bem? Agua demais. A gente saiu sem o mapa, né? É. Então, a gente saiu sem o mapa. Aquela hora eu acho que eu tava tão desesperada de calor, querendo um banho, que a gente saiu sem o mapa. E eu não quero passar uma noite sem tomar água. Eu preciso beber água pra acordar bem amanhã. Eu só tô com medo de escurecer e a gente não achar isso. Eu tô com vontade de chorar. Imagina amanhã um calor escaldante de novo sem água. Eu não vou aguentar dois dias sem água. Ali, amor. Ali. Ah, é aqui. Então temos água potável, achamos. É pouco, mas é potável. Coleta tudo que dá. Não vamos pegar mais que isso, é muito raso. Tá, a gente toma isso hoje e amanhã a gente busca mais. A sorte sorriu para o recém-chegado casal, que conseguiu encontrar água fresca antes de escurecer. Mas nos abrigos vizinhos, o astral já não é o mesmo. É água, amor. Toma só um pouquinho. Não, amor. Não tô bem, não. Não vou tomar essa água, não. Não gole. Não. Aí tá difícil, viu? Não vai aguentar, não. Sem tomar água. Ó, primeiro você comer um elambriza. Um sururu. Um sururu. Aqui. Um elambriza gigante. Sururis. E aí? Eu quero comer o marisquinho. Muito bom, mano. Aqui o marisco. Prova o marisco. Delícia. Ó, o marisco é muito igual a lombretta. Prova o marisco. Valeu, eu enfei a terra pedalando uma linda. É ficar atolada. Ó, mas naquela hora que a gente entrou no mangue, velho, caralho, velho. Valeu, ficar atolada. Na metade da minha coxa, quase, velho. Só isso. Mas valeu a pena. Valeu, gostoso. Um sabor diferente. Ó, esse tava solto. Delicioso!